Muitos dizem que o nosso amor está amarrado Muitos dizem que o nosso amor está condenado Só que eles se esquecem que o relevante de tudo é amor Não importa, idade, idade Aqui só reina a love Idade, idade Aqui só reina a love Cadá-la, idade, 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 idade Nossa fofoca da tia Júlia Vizinhas, amigas Querem nos destruir Nossa fofoca da tia Júlia Vizinhas, amigas Querem nos destruir Cigar o desejo O que manda O teu coração Não importa, idade Idade Aqui sou o reino a love Idade Idade Aqui sou o reino a love Cada panela tem sua tampa 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 Legenda Adriana Zanotto